Um dos políticos mais conhecidos do Partido de Extrema Direita Alternativa para a Alemanha foi condenado a pagar uma multa de 13 mil euros por ter usado um slogan nazi em um discurso de campanha em maio de 2021. O tribunal condenou Björn Hocker por recorrer a símbolos de uma organização inconstitucional. O político argumentou que a frase Tudo pela Alemanha é de uso recorrente no cotidiano. Os manifestantes no exterior do tribunal congratularam-se com a sentença. A justiça faz claro que o Estado do direito é verdadeiro e a democracia está contra suas feitas. Hocker, de 52 anos, considerou-se em tribunal completamente inocente de qualquer má conduta. O antigo professor de História descreveu-se mesmo como um cidadão cumpridor da lei. Mas o procurador destacou nas alegações finais que o líder regional da Alternativa para a Alemanha, Naturingia, já tinha usado termos nazis de forma estratégica e sistemática. Obrigado. 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 Obrigado.